Eu vou clicar aqui, ele vai ativar o colorir. E olha só que incrível isso aqui, gente. Eu disse que não é bizarro, cara. É inacreditável isso daqui. E aí eu trouxe esse exemplo aqui pra mostrar pra vocês, da foto preta e branca, pra vocês verem esses filtros neurais. E aí eu tenho aqui, ó, vou duplicar a camada, eu vou em filtro, e aí eu tenho aqui Neural Filters, ou filtros neurais. E olha só que curioso, esses filtros aqui, pra você usar eles, você tem que baixar eles, pelo Photoshop aqui mesmo, ó. Quando você abre esse primeiro painel aqui do Neural Filters, você vai ver que aqui não dá pra ativar esses filtros. Você tem um botãozinho pra você fazer o download deles. E aí o Photoshop baixa já na hora, e você já pode ativar. E aí aqui o que eu quero mostrar pra vocês, ó, é que tem um que chama colorir. Colorir, tá? Eu vou clicar aqui, ele vai ativar o colorir. E olha só que incrível isso aqui, gente. Medício não é bizarro, cara, é, 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 é inacreditável isso daqui. Você tem como colorir uma foto razoavelmente bem, assim, ó, não é, não é ruim. Claro que não é perfeito, dá pra fazer alguns ajustes, mas tá longe de ser ruim isso daqui, né? Tá, tá muito bom, na verdade. E aí a gente pode personalizar algumas coisas aqui, ó. Eu posso mudar o perfil, eu posso mudar a saturação, Posso mudar as cores aqui, fazer uma correção já de cor. Tá, então deixa eu só aplicar aqui pra gente ver. Vou dar um OK. E olha só, em segundos a foto está colorida, colorizada, né? Claro que dá pra ajustar, por exemplo, aqui, ó, aqui ele colocou um... Um rosa, um vermelho na madeira. Então a gente poderia pegar aqui, criar uma camada, Pegar a cor da madeira aqui que ficou boa, E aí pintar nessa camada aqui. E depois mudar aí o modo de mesclagem dessa camada pra um modo que substitui a cor, Que seria aqui o matices, ó. Mudou pra matices, aí trabalha um pouco a opacidade, Você consegue corrigir, ó. Mas como base, já ficou muito bom, Colocou corzinha no cabelo, colocou cor na pele, Tem algumas manchinhas na pele, mas dá pra corrigir bem fácil. Então, muito legal.